Eu vou sair dessa casa. Eu tô indo embora. Eu quero me separar de você. Theo, que loucura é essa? Eu não entendi direito. Você não é surda, você escutou muito bem. Pelo amor de Deus, eu sei que a gente tá vivendo uma tremenda de uma tensão. O nosso casamento acabou muito antes do Alexandre ter matado aquele homem, Diná. É isso, a gente sempre viveu tão bem e a parte, ela te adora. Ela vai entender, Diná. O nosso relacionamento acabou. Escutou? Que isso? Você mentiu pra mim? Me humilhou? Qualquer um ia reagir, não ia? Então... Você e o Otávio Jordão Arma, essa tremenda dessa farsa, não posso falar nada? Tudo bem que eu sei que isso tudo saiu da cabeça dele. Escuta aqui, o Otávio Jordão não inventou história nenhuma. Ele induziu você a... Ele não me induziu a nada, não me induziu a nada, não. Para com essa palhaçada.